E gente, vamos falar agora de exercício? Exercício físico, gente, faz bem pro nosso corpo e a gente já sabe. Mas se engana quem acha que fazer academia e buscar um personal trainer apenas pra emagrecer, né? Não é só pra emagrecer. Além da aparência física, fazer exercícios é uma questão de saúde. E não é só pra ficar magrinha, não. Principalmente se a gente quer aí ter longevidade, ter uma vida mais saudável. Quem fala um pouquinho mais sobre isso pra gente é a personal trainer. Stephanie, seja bem-vinda. Tudo bem? Quanto tempo? Obrigada, Gi. Pois é. Stephanie, como eu disse, quem procura... Obviamente, muita gente quer a beleza, sim. Mas além disso, é a qualidade de vida, né? Eu acho que o nosso corpo funcionando, a gente vai ter mais saúde para esses anos de vida que a gente deve ter a mais, já que a gente tá cada vez ficando mais velhos. Exatamente, é. Com o passar dos anos, a população vem envelhecendo bastante, né? Então a gente precisa pensar muito em com que qualidade a gente quer envelhecer. Então, a gente quer ficar tomando remédio, a gente quer conseguir desfrutar a nossa aposentadoria, quer conseguir viajar ou quer ficar reclamando de dor ou indo o tempo inteiro no médico, correndo atrás do prejuízo, né? Acho que isso não é qualidade de vida, correto? E aí a gente entra num detalhe que é tão simples, a gente pensa, ai, não, mas eu vou ficar velhinha, eu só não vou conseguir fazer uma caminhada. Não, a gente tá falando de coisas simples. Subir uma escada, amarrar um sapato, pegar alguma coisa que caiu no chão. Tudo isso tá envolvendo o que o exercício físico pode ajudar nas pessoas mais velhas, na nossa terceira idade, na nossa longevidade, fazendo um exercício físico constante, assim como se escova o dente. A gente tem que fazer exercício pra sempre. Exatamente. O ideal, claro, é sempre a gente começar cedo, né? Então, quanto antes a gente iniciar a prática de exercícios, melhor. Quanto mais tarde, a gente vai estar solucionando alguns problemas. Geralmente, o pessoal procura quando já tem um problema instaurado. Isso não quer dizer que não tenha solução. Claro que tem. Mas a gente trabalhar com prevenção é muito melhor. As atividades cotidianas, com o exercício, a gente acaba adquirindo força, flexibilidade e a parte cardiorrespiratória também a gente acaba melhorando bastante. Então, tem muita gente que reclama no trabalho. Ai, tenho que subir a escada, eu fico muito cansado. Ou acabo, tenho dificuldade de segurar meu filho, carregar, dói os braços, começa a doer as costas. Então, isso é um problema que a gente consegue estar evitando com a prática regular de exercícios. E claro que com o envelhecimento, isso acaba piorando muito. Porque a gente sabe que a gente começa a ficar um pouco mais debilitado. Sim. Essa prática regular, Stephanie, seria quantas vezes por semana? Porque às vezes, de mais também não é bom, mas de menos também não funciona. Exatamente. Na minha concepção, né? Acho que receita de bolo é um pouquinho complicado. Mas o ideal é pelo menos a gente estar se mantendo ativo três vezes na semana. E o ideal é que a gente procure exercícios que trabalhem a parte cardiorrespiratória, a parte de força e a parte de flexibilidade também. Então, alongamento também é muito importante. Claro. Exatamente. Não dá pra esquecer. Alongamento é como você azeitar as engrenagens pra que no teu exercício fique tudo bem. E aí, a gente falando de exercício, obviamente, essa longevidade vai trazer outros benefícios, que aí é um extra, é um plus, né? Uma pessoa que se exercita vai estar mais de bem com a vida, vai estar se relacionando com outras pessoas, em contato com outras pessoas. No nível social, isso também vai ajudar. Com certeza. Então, a gente acaba se preocupando muito com o corpo devido à parte estética, né? Mas a gente esquece que o exercício, além de estar trabalhando o nosso corpo, vai estar trabalhando a nossa mente e toda a parte social também, que é muito importante. Então, ter amigos, conversar com outras pessoas, mudar um pouco o ambiente, sair um pouco da rotina também é muito importante, principalmente pra cabeça. Então, quando a gente fica muito tempo na nossa mesma rotina o tempo inteiro, não é interessante, porque a gente acaba ficando doente, né? Às vezes a gente fica só trabalho, 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 e é importante ter um escape, né? Claro. Até a gente tem uma informação aqui, que até 1950, a expectativa de vida dos brasileiros era de 50 anos. Hoje passa dos 73. Então, você quer ser um velhinho com mais de 73 anos saudável, bem, se preocupando só com a tua vida social, ou com os remédios que você tem que tomar. Vale a reflexão, não vale, Stephanie? Vale sim, e assim, tem muito idoso que acha que não pode estar praticando exercício de força, muito pelo contrário, ele deve fazer. E não tem problema se ele começar na terceira idade. É importante sempre procurar um profissional pra estar orientando bem ele, e pode sim estar iniciando na terceira idade a prática de exercícios também. Não é o ideal, o ideal é começar antes, mas... Mas, antes tarde do que nunca. Exatamente. Hashtag fica a dica, Stephanie. Obrigada por estar aqui com a gente, um ótimo fim de semana. Pra você também.